Olá, preciosas! Tudo bem com vocês? E tá tudo torto aqui? Gente, acabei de chegar aqui no mercado, vim com o maridão, não vou fazer compras do mês hoje não, gente, só vou repor algumas coisinhas, né, que estão faltando, como vocês sabem, vivo fazendo vídeo assim no canal e sempre quando eu venho no mercado e repor alguma coisa, eu mostro pra vocês. Hoje estou toda de preto, gente, olha, o maridão chegou de serviço agora. Gente, olha o meu cabelo nos vídeos, como fica. Olha, ele fica bem... O marido fala que tá lindo, mas não tá não, gente. A gente que é mulher, a gente sabe, tá precisando de um trato aqui, ó. Mas fazer o quê? Não precisa cortar, precisa ir no cabeleireiro, precisa tomar vitamina, precisa de tudo isso, gente. O maridão vai ali tirar a roupa do serviço, que ele nunca gosta de fazer compras de roupa do serviço. Não quer fazer propaganda de onde ele trabalha, né, gente? Esconde. Esconde. Gente, eu vim aqui no banheiro, porque eu não sei o que que tem, é sair de casa e dá vontade de usar o banheiro, né? Vou usar aqui o banheiro. Gente, como eu tava falando do meu cabelo, realmente... Nossa, eu acho que meu cabelo tá um bagaço. Um bagaço. Depois eu vou contar a história do meu cabelo um pouco, sobre o que que eu usava, que eu não uso mais. Estou em transição, gente, então tá bem sofrido, sabe? Não tô alisando o meu cabelo, não tô fazendo nada no meu cabelo. Então depois eu vou conversar melhor com vocês sobre o meu cabelo, né? Porque o vídeo hoje não tem nada a ver com o meu cabelo. Mas foi um desabafo mesmo, gente, porque, olha, tô indignada. Pronto, agora sim, porque antes de entrar no mercado tem toda uma frescura, né? Um vai no banheiro, o outro vai trocar a roupa. E o marido não sente frio, ó. O marido não sente. O gordo não sente frio, né? Bom, gente, chegamos aqui na sessão de feijão. Feijão até que não tá tão caro, ó. Tem feijão de R$3,45, R$3,15. Eu acho que eu vou pegar esse máximo aqui, ó. Eu gosto bastante do feijão máximo. Tá R$3,89. Ó, peguei dois desse daqui carioca e um desse aqui fradinho. Esse fradinho é gostoso pra fazer farofa. Isso. E tem o seu caminhão para a Bolivar. Tá R$11,00, olha. E, gente, como eu disse, eu não vou fazer compra do mês, tá? Aqui é só uma reposição. Então, eu tô comprando coisinhas assim só pra repor o armário. Em casa tem mais dois pacotes de arroz. Então, só vou levar mais um. E tem um feijão. Então, vou juntar com esses três aqui. E de suquinho, olha. Tava R$0,48. Papel toalha. Acabou meu papel toalha. Olha esse daqui, tá na promoção da Yuri. Tá R$2,18. Vou levar um desse. E... Gente, olha esse kitzinho aqui da Alphaparf. Tá R$15,00 o kitzinho. E esse aqui, ele é pra raízes oleosa. E é o meu caso, né? Minha raiz, ela é bem oleosa. Coloca aí embaixo se vocês já usaram essa marca da Alphaparf. Olha. Eu nunca usei, mas me disseram que é muito boa. E eu estou lá em casa com o Dolby, gente. Mas me deu caspa. Nossa, como me deu caspa. Então, eu vou levar esse daqui pra fazer um teste. Gente, olha. Esse desinfetante aqui da Veja. Tá R$2,45. Eu gostei do preço. E o cheiro tá muito gostosinho. Então, eu vou levar esse aqui pra provar. Eu nunca usei esse cheirinho aqui, o rosinha. Pra quem assiste os meus vídeos, sabe que esse daqui era o meu queridinho, né, gente? Eu usava muito esse Uau aqui em perfumes. Mas eu enjoei. Já enjoei do cheirinho dele. Então, eu vou trocar. Vou procurar um aqui. Vou levar esse aqui, gente, pra provar. Provar não, né? Que eu não vou tomar isso aqui, né? Vou levar isso aqui pra mim usar. E ver se é bom. Mas, gente, álcool, bircarbonato. Muito bom, hein? E o cheirinho de laranja. Gente, eu vou levar esse aplicador aqui pro vaso sanitário. Ele é um gel adesivo 5 em 1. Tá R$8,55, gente. Nunca usei, mas vou levar pra testar. Azeite, gente. Azeite tá bem carinho, ó. Tem várias marcas. Porém, tá bem carinho. Então, eu vou levar esse Andurinha aqui, né? Que é uma marca que a gente já conhece. E ele tá R$13,50. Esse Tixon tá na promoção. Então, ele é de 1 quilo, olha. E tá R$5,28. Então, eu vou levar dois dele. E aí E a minha maionese tá na promoção. R$9,00, gente. A minha Helmas. É 1 quilo de maionese por R$9,00, gente. Eu amo quando eu entro na promoção assim. Tem vezes que eu pego por R$7,00. Na promoção. Então, eu vou aproveitar. Esse marido tem uma paciência comigo no mercado. E é engraçado que agora ele vai ver as coisas. Aí ele fica cheirando lá mil vezes, sabe? Ele tá pegando a mesma mania que eu. Ele ficou quase 30 minutos ali no sabonete. Cheirando o sabonete. Ai, esse é gostoso. Esse não é. Nunca fez isso, gente. Incrível. Tenta aproveitar. Então, a gente pega, tipo, uma caixa, sabe? 4, né? Olha, R$1,89. Filma aqui, amor. R$1,89. R$1,89, é. A gente pega, tipo, 3, vai. Pra poder falar que eu aproveitei bastante a promoção. Isso aqui, gente, é vida. É vida. Sou pouco R$2,98. Isso aqui é R$4,00 no mercado, entendeu? Tipo, tá barato? Muito barato. Pode aproveitar? Pode aproveitar. R$10,40. R$1,40. R$1,00 de Nescau. É tudo, Brasil. Dr. Rocket. Gente, essa massa de bolo é espetacular. R$2,50. Vou aproveitar a promoção. Vou levar uma de formigueiro. E uma de chocolate, que também tá R$2,49. Na verdade, a gente queria levar isso aqui, né, mozão? Indicada, indicada. Indicada, gente. Olha isso. Que delícia. R$5,15. O cremezinho, né, amor? Tem de bombocado. Ai, que gostoso. Bagunceira. Que mamãe bagunceira. Gente, eu falei que não ia comprar quase nada. E olha o carrinho já cheio. Meu Deus. Que eran. Becau. Que雪. Um dos. Um dos. Um dos. Um dos. Passo nem uh. Um dos. Oh si. Um dos. Um dos. Bom, gente, já passamos aqui as comprinhas, olha, e o valor aqui deu R$ 286,00, tá vendo aqui no cantinho, ó, R$ 286,72, aqui é só as coisinhas do mercado mesmo, sem feira e sem as coisinhas do açougue, né, sem carne, essas coisas assim. E eu tô aqui comendo o meu salgadinho, bateu uma fominha, agora a gente tá esperando o Uber, gente, já fizemos as comprinhas, tá, só esperar o Uber ir pra casa, enquanto isso eu tô fazendo uma boquinha. E, gente, que rápido, a gente acabou de pedir o Uber e ele já chegou, porém o mercado fechou, e aí ele só vai lá pro portão, gente, o Uber não pode entrar, porque o mercado já fechou. Então a gente vai correr aqui pra entrada no mercado. Gente, é outro dia já, é... ontem aconteceram algumas coisinhas, gente, depois que eu saí do mercado. Vocês viram que eu comi um salgadinho na hora que eu tava saindo do mercado? E eu tô aqui comendo o meu salgadinho. Bateu uma fominha. Então, eu tô com uma dor no meu dente já tem um tempo já, né? Só que até aí tava super suportável, né, eu tava suportando tudo. Só que, gente, aquele salgadinho que eu comi, ele me fez muito, muito, muito mal. Sério. E quando eu fui ver, a gente tava insuportável, sabe? Insuportável, insuportável. E aí eu já fui deitar, tomei um remédio, eu fui deitar pra ver se eu melhorava, né? E aí, não melhorei. Ontem eu não conseguia falar. Hoje eu ainda tô conseguindo falar, mas não me alimento, não tô conseguindo comer. Tudo que bate, sabe? É uma dor que eu não sei explicar. E aí, agora eu tô indo no dentista. Eu vou na emergência do convênio. Porque o meu convênio, ele tem carência. E a carência ainda não dá pra fazer muita coisa, mas eu consigo passar na emergência. Então, eu vou passar na emergência pra ver o que que tá acontecendo. Eles me dão medicação, alguma coisa. Mas esse dente, eu já fiz canal nele. E ele tá com a banda do meu aparelho, então a banda tá pressionando. Eu não sei o que aconteceu com o canal, mas eu vou lá ver agora, gente. E foi por isso que eu não finalizei o vídeo ontem pra vocês. Não mostrei eu guardando as compras, não mostrei nada. Eu não fiquei em condições. A dor, ela veio assim, ó, do nada, sabe? Foi questão de segundos, assim. Eu já comecei a sentir aquela dor insuportável. Pra quem já teve dor de dente, sabe que é horrível, né? Então, eu vou agora pro centro. Vou lá passar na emergência. E vou mostrando pra vocês o que vai acontecer lá comigo, como que vai ser, tá bom? Estamos chegando aqui, gente. Já tô na rua já, da emergência. Gente, que dor, que dor, que dor, que dor. Dói demais. Tomara que resolva, né, gente? Porque vai ficar assim é ruim demais. E, gente, eu morro de medo de dentista. Eu tenho muito medo de dentista. Não é medo de dentista, sabe? É medo de machucar, injeção, essas coisas. Tenho muito, muito medo. Pronto, gente, cheguei aqui. Agora tô esperando pra ser atendida. Tem algumas pessoas na minha frente, mas... Acho que vai ser rápido. Tá doendo, viu? Meu Deus do céu, tira a paz da gente, sabe? Mas tá acabando, em nome de Jesus. Que eles consigam me ajudar a resolver isso. Vai arrancar seu dente. Vai passar a cara mais que nem ali, ó. Hum! Acabar com essa coisa aí. Foi bem difícil a cirurgia, graças a Deus, eu vim porque esse dente, ele tava precisando arrancá-lo urgente, e eu arranquei, gente. Foi uma cirurgia bem difícil, mas deu tudo certo, graças ao meu bom Deus, deu tudo certo, tá bom? Eu vou finalizar o vídeo por aqui, porque agora eu preciso de repouso, eu vou pra casa e vou repousar, cuidar um pouquinho, tá bom? Mas aí eu venho no próximo vídeo explicando tudo pra vocês. Muito obrigada até aqui, tá tudo anestesiado, não foi fácil, gente, foi uma cirurgia complicada, mas deu tudo certo, graças a Deus. Um beijo pra vocês, tá bom, minhas preciosas? E tchau!